O que é de uma pessoa que eu pego? Não mais que o banco final Nesse teu jogo tão fechado Fiquei no mal, mas de qualquer forma Isso não foi o sinal que você fala Que o banco é normal Pede-se a tua cor, sua cultura Pois é, se o tempo é que por entrar Só vai de volta, só vai avançar Pai Lucas Lu Seu número de celular é fácil afastar As coisas que me fez, eu não posso cuidar Mas dentro do meu coração, eu posso Mas a paz não vai parar, eu não vou cuidar Seu número de celular é fácil afastar Depois que me deixa, eu não posso cuidar Mas dentro do meu coração, eu não vou cuidar E saudades, eu não vou esparar Por todo lugar, eu não vou cuidar O meu coração, eu não vou cuidar Só vai de volta, eu não vou cuidar O meu coração vai cuidar E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Mas eu vou cuidar Mas eu vou cuidar E se eu sou o que pode deixar Fiquei mal, mas de qualquer forma se for um sinal E você me fala que o mundo é normal Pede de uma coisa Pois é, se o tempo é que pula e tá demorando Saudade de logo só vai aumentando E Deus me ajuda que eu estou esperando Eu estou esperando Se o momento se arrumar, não posso apagar As coisas que me deu não me posso apagar Saudade de sua espalhada por todo lugar Se o momento se arrumar, não posso apagar As coisas que me deu não me posso apagar Mas dentro do meu coração eu posso Saudade de sua espalhada por todo lugar Saudade de sua espalhada por todo lugar E agora eu vou entrar Foi dent Pfizer E agora eu vou entrar O meu coração Boa noite Parurun Pude Obrigado.